Pessoal, ontem foi o aniversário do Rio de Janeiro, mas o Rio não tem nada a comemorar. Eu nunca vi tanto desemprego, tanta pobreza. Saiu agora o estudo da Fundação Getúlio Vargas. 1 milhão e 700 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. É por isso que nós, a bancada do PT, entrou aqui com dois projetos essenciais. Primeiro, criação de um auxílio emergencial municipal. Até porque, pessoal, esses 250 reais do Bolsonaro não vai dar para nada. É muito pouco, é insuficiente. Nós queremos votar esse projeto aqui. E a gente está cobrando do prefeito Eduardo Paes. A prioridade é essa. É cuidar das pessoas que estão passando fome. É criar políticas para gerar emprego. E o segundo tema, pessoal, que a gente está falando desde a semana passada. É um projeto nosso autorizando a prefeitura do Rio a comprar diretamente vacinas. A incompetência do governo federal é gigantesca. Não dá para ficar preso a esse programa só do governo federal. Até porque o Supremo Tribunal Federal, terça-feira passada, já decidiu que prefeituras e governos de Estado podem comprar diretamente a vacina. Então, é um projeto que eu apresentei e que a gente está lutando para que seja aprovado. Porque a gente tem que cobrar para o prefeito aqui do Rio se mexer e ir atrás. Porque só vai ter novamente crescimento econômico, só vai ter geração de empregos, como a gente quer, se houver vacinação. Vacinação e auxílio emergencial.